Bom dia, um brinde, é nóis, hoje o dia começou cedo ó, meio dia, zoeira, 8 horas da manhã, 8 pra mim tá cedo, dormi 3 horas da manhã, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dormi 5 horas, 5 horas não é digno de uma pessoa, não é de deus dormir só 5 horas um dia, pelo amor de Deus, olha eita, viu a vaga tá ali, olha lá, olha a minha vaga, cadê sua vaga? Aquela ali, para com drift, aí bate no fuso né, eu estouro uns 3 carros aqui já era, o cara tem um jet ski na garagem, ele sai quando dá enchente, ele sai daqui, eu vou, ai galerinha, vim aqui assinar uns livritos, para chegar na casa de vocês, vamos lá, vai que vai, ah, tá falhado, não, cai a caneta, a caneta é grossa, você que só recebeu o livro falhado, ah, tem a boi, deixa eu ver se é, se é que eu estou escrevendo bem, você arriscou uma coisa que você nem sabia se podia arriscar? Eu comendo importantíssimo, imagina se fosse uma calça, eu quero ficar a lua né, com carinho, vou assinar todos isso aqui gente, para vocês, temos aqui cartazes, não, qual é o nome disso aqui, poster, ops, e algo que vai chegar em breve para vocês aí na loja é, isso aqui ó, ah, mas ele não é a camiseta em si, ah, mas a gente mostra né, fazer spoiler, no tecido é o que gente, pano, pano é o que, camiseta, exatamente, olha lá, olha lá, isso aqui mais pelo menos uns, oito modelos, para vocês ficarem felizes e contentes, e é isso, acabou, não vou mais mostrar porque está na fase de teste, aqui um mês, um mês, Serabia? Acho que um mês, um mês, ou menos, manda aqui um mês, em breve na sua casa, camisetas, eu fico louco, vou assinar os livros e já venho, enfeita, contata, fó clubes, ah cara, eu estou pensando em tirar os fó clubes do site, vamos tirar essas porra? Não, estou brincando, pelo amor de Deus, fala isso não, ah, eu fico puto, porque as pessoas mandam as imagenzinhas, depois elas querem trocar, não é assim que funciona, tem que pagar, manda o presente para mim na caixa postal que eu altero, porque a pessoa manda o fã clube, eu não lembro qual o fã clube que é, acho que é esse, que eles mandaram esse daqui, e agora eles querem atualizar, não é assim, tem que mandar um presente na caixa postal, com pedido escrito, falando Rafael lindo, maravilhoso, isso, e daí eu altero, entendi, ó, para quem não sabe, dentro do meu site, gente, tem a área de fã clubes, você clica aqui em todos os FCs, e tem todos os FCs que eu oficializei, e sempre, todo mês, tem um fã clube do mês, hoje é o sufrido do Cris, mês passado foi o Cris Figuinho, e assim vai, e fevereiro nós vamos atualizar, fevereiro teremos outro fã clube, fã clube do mês, e vamos fazer uma nova lista de fã clubes aí, e colocar mais uns, exatamente, todo mês selecionamos uns três, quatro, para entrarem aqui e serem oficializados oficialmente por Cristian Figueiredo, ah cara, vamos continuar avaliando o site, não, cara, agora vamos comer, mulheres, ó, tem uma coisa, é, 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 é Quebrei o site E ai Bia? Ah cara, se eu botar essa almofada na minha barriga eu vou ficar com a barriga igual a sua É nada, minha ou minha ou minha cruzeira Vamos ver, pela visão da minha barriga Ah cara, eu uso um livro O que você acha? Falou Simeonato Feelings Ah cara, agora você vai pegar mulher pra caralho A barriguinha faz toda a diferença? Gordinho e saliente Gordinho e gostoso Você tá se sentindo bem gordo? Eu tô vestindo gostoso Acho que eu vou fazer essa barriga ficar original O que vocês acham aí? Projeto Barriga Rafa 2016 Não cara, eu vou começar a academia Eu acho que você tá mentindo Eu acho que eu não tenho pique pra fazer uma academia Não Eu só queria ser rico também Rico, famoso, magro Não, famoso não, eu não gosto de fama Você não gosta de fama? Eu gosto só de ser rico É verdade, entre um rico famoso e um rico não famoso É melhor ser rico não famoso, porque o rico famoso tem paparazzi Chato, você não consegue ir no shopping Eu prefiro ir no shopping com toda a minha grana que gastar pra caralho Do que ser o rico famoso Do que eles não conseguir comprar nada, porque vão ficar pedindo autógrafo Ou melhor, você vai gastar grana pra caralho E aí vai sair no jornal Rafael Similato ostenta seu dinheiro em shopping Ah cara, eu vou comprar umas dessas que você tá sem lá na sua casa De quais? Manteiga de cinema? Não, polho e açúcar não tem Ó, como vocês viram que não tem em São Paulo, né? Não tem no mercado, só a manteiga comum Comprei aqui umas massas de pizza, gente Que eu vou fazer um desafio da pizza Duas gerações de youtubers, vocês vão ver já já quem são Vai uma goia de coco aí? Você vai parar Nossa, idiota Ah velho Cheguei Como é que é o nome do Padro que a gente vai gravar agora? Degusta Ó, hoje chegou um pessoal aqui em casa Não sei se vocês conhecem, sei lá Vou gravar o Degusta, com quem? Com? O Cristian Figueiredo Vem aqui na câmera, Cris Fui olhando aqui Vem, vem, vem pertão Pode ir pertão Ela faz foco automático? Faz Puta, nossa Peraí que eu fui atacado Tá foda? Câmera de rico, né mano? Câmera de rico Só cê comprasse, filho da puta Câmera de gente poderosa, rica Essa é a maior custo benefício que existe Mano, câmera com foco automático E pior que a minha câmera você comprou comigo, né? Cê não me indicou essa aqui, mano Ah, eu vou batendo você Eu cheguei na loja e ele falou Você tem que comprar essa aqui Aí depois ele falou Eu falei Cris, até quando você quer gastar? Ele falou assim, até tanto Eu falei, beleza, dentro do tanto Vamos comprar o que dá Filha da puta Agora foi a culpa em mim O que que tá acontecendo? Essa aqui é muito mais cara? Essa daqui eu acho que dá 3,500 corpo Só o corpo E a lente? Essa lente da hora? Essa lente do mesmo preço É, esse kit aqui deve dar uns... Esse do microfone... Mas em reais? Deve ter dado uns 8, 9 mil Não, não é, cara Não é É, por causa do dólar cagado, né? Deu isso Se o dólar tivesse mais barato Cara, eu lembro que a minha A6D com aquela lente Olha isso, mano De resolução Olha essa resolução Gostei mais do que a touca Não, mas a touca tá zoada Desculpa Que? Cara, você não pode fazer nada nessa vida Que o Christian liga a câmera na sua cara É na hora, é na hora Na hora Depois... O que que vocês preferem, ó? Sem... Com... Aí vai ter que... Opa, touca Essa touca tá nova, hein, mano? Tá nova, tá nova Tuca O que que eu faço, touca? Touca Mas tá calor pra caralho, mano Touca é mais sexy Sério? Ó a cara que ele faz nos snaps Oi, gente Beleza A gente vai ter no vídeo Mas fica mais fácil com o papel, né? Aí... Bom dia Tá cheirando? Acaboteão Mas ao invés Tem que rebater em algum lugar É Olha lá, galera Desafio da pizza Começando em poucos segundos Esse é um rolé gourmet Então ele tem que fazer a parte gourmet Do negócio Cortar Cortar pizza é um negócio muito complexo Milimetricamente Difícil Tá aí Foda, né? Bom, tá belo Vocês tão vendo pornografia, hein? Tô vendo luzes? O que que você tá vendo, cara? Mulher pelada? Não Nossa, mano Você é afim dela, mano? Acho ela gata também Que da hora Foda Gente, a gente já se fodeu bastante lá no meu vídeo Comendo muita pimenta E agora a gente já gravamos o seu Se fudendo muito Comendo coisas aleatórias Comendo lixo Comendo lixo Atenção Silêncio no set Ação 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 Pararapum Cheguei em casa juntos Oh, meu Deus Sai oito da manhã Oito e pouquinho Cheguei que horas? Oito da noite? Ó, meu Deus Você é um trabalhador Ficou o dia inteiro na rua? Você trabalhou mais que nove horas? Que é o tanto que uma pessoa que trabalha lá com carteira assinada E botando digital pra bater o ponto é que trabalha nove horas? Meu Deus Eu fiquei... Trabalhei não Fiquei na rua, né? Oito, nove, dez, onze, meio-dia Até as oito, oito, nove, dez, onze, doze Ela tem uma fome, mano Uma fome e um sono Não sei o que tá mais forte A fome, o sono e a vontade de tomar um banho Que meu cabelo tá encebado Minha cara tá... Sabe quando você tá todo encebado? Eu chego em casa se sentindo uma pessoa encebada Que se você se espremer, sai óleo e ser frita, batata frita, então Eca, que nojo Eu tô encebado a esse ponto Mas é isso Vou ficar por aqui A gente se vê amanhã Pra mais um daily vlog aqui Grrrr